Fala meu povo galerístico! Para vocês que vejam o vídeo aí que nós fizemos, que fizeram o churrasco na casa da Creuza, eu te amo Creuza, a Creuza não vê nossos vídeos, mas tudo bem, os filhos dela, os molecadinhos, vai tudo ver os vídeos, pediram joinha, espero que vocês obedeçam as crianças que pediram joinha no nosso vídeo. Eu vou trazer para vocês aqui, hoje é dia 24 de junho, hoje é dia do que? Dia do observador aéreo, dia das empresas gráficas e dia da aviação de ligação, observação e de reconhecimento. Para vocês pilotos da aviação de ligação, observação e reconhecimento, os nossos parabéns. E hoje também é dia internacional do leite. Ai, leite querido! O leite que serve para amamentar as molecadinhas, para amamentar os veios e também que vai nas receitas dos negócios gostosos. Um monte de coisa gostosa aí que as meninas aqui do YouTube que fazem as receitas, quando é coisa doce, tem coisa salgada também, mas principalmente as coisas doces levam bastante leite. O Dia Internacional do Leite é celebrado hoje, dia 24 de junho, dá tem que lembrar da importância desse alimento que tem papel fundamental na nutrição do ser humano desde a infância. É, quando nasceu já começa a mamar e não tem jeito, tem uns que demoram a parar de mamar, mamar que eu digo na mamadeira, nos negócios, né? O leite tem papel fundamental na nutrição e desenvolvimento do ser humano e de todos os mamíferos. Os mamíferos principalmente amam o leite, eles adoram o leite, sendo que na infância o aleitamento materno é considerado o alimento mais importante para os bebês. Os bebezinhos e orcos, bebezão também vai coisando, pois contém todas as vitaminas e componentes que ajudaram no desenvolvimento e crescimento da criança. Criança, tá? Criança. Os grandes bebem também, mas criança principalmente. Os suíses vão beber leite, hein? Tem uns aí que não pode coisar, mas tem outras variantes aí para poder se alimentar bem. Recentemente, algumas informações deram conta de que o consumo de leite por pessoas adultas começaram a tomar forma, uma vez que o ser humano é o único mamífero que continua a tomar leite mesmo em fase adulta, que segundo alguns pesquisadores, o organismo dos velhos não está acostumado a coisar com leite lá dentro da barriga, fazendo com que sejam gerados esses negócios que tem hoje em dia intolerância à lactose e possíveis doenças. Porém, ainda não tem dado preciso. Falar, ó, cravamos um negócio aqui, vocês não podem beber leite, que vocês estão velhos para beber leite e deixa só para as molecadinhas. Não, não tem nada. Tem umas conversas aí e tal, mas onde a fumaça afuga, então tem que pesquisar melhor, então você já vai ficando veado. Se você bebe leite e passa mal, você fica coisado. E também tem gente que gosta de, tipo, ir na fazenda, ir no lugar que tem, está tirando leite da vaca, já tirar direto da vaca e já beber. Mas os pesquisadores, cientistas falam que para você fazer isso, você tem que observar a higiene do local, se está tudo legalzinho, para depois não dar problema. Aí, filho, aí se der problema, três dias no banheiro e olha lá, se não for coisa pior, hein? O Dia Internacional do Leite, hoje, dia 24 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação no ano 2001, tendo como objetivo mostrar a importância para a população do consumo de leite e seus derivados para manter a dieta equilibrada, ok? Então vamos mamar? Acabou esse vídeo aqui, eu vou fazer meu TT, vou mamar e vou ficar sossegado, ok, ok, ok! Não esquece do like, chegou até agora? Dá um like para nós aí que não agradece. Hoje, aniversário do guitarrista Jeff Beck e as atrizes Beth Lago, Nancy Allen, o piloto argentino Juan Manuel Fangio, automobilismo, tá? Ele que foi para o Beleléu no ano de, deixa eu ver aqui, está marcado no negócio, 1995. E hoje também é aniversário do Lionel Messi, é um dos melhores jogadores em atividade no momento. Você está vendo esse vídeo depois, no futuro? Então, talvez é outro cara. Mas hoje, em 2019, o Messi é um dos melhores, ou se não o melhor jogador. A controvérsia é Messi e Cristiano Ronaldo, e eu não vou entrar nesse detalhe porque eu sou mais Cristiano Ronaldo, mas enfim, tudo bem para vocês aí. Quem gosta do Messi, digita Messi aí embaixo. Quem gosta do Cristiano Ronaldo, digita Cristiano Ronaldo. Ninguém vai digitar nada, mas eu peço só para poder coisar, tá? Acontecimentos importantes, a primeira exposição em 1901 de uma obra do Pablo Picasso. É, o Picasso coisado, 1901. Embora que ele fez muito sucesso depois que foi o Beleléu, mas tá bom, é sempre assim. Quem sabe quando eu for para o Beleléu, o meu canal não bomba, mas eu não vou estar aqui para postar vídeo. Unificação do Vietnã em 1976. Em 1981, é aberta para tráfico a ponte... Tá atrás do negócio, eu já não tô conseguindo ler. Humber, ligando Yorkshire a Lincolnshire. Seria a ponte mais longa do mundo por 17 anos, tá? De 1981 a 17 anos à frente, seria a ponte mais longa do mundo, a ponte Humber. E o Gordon Brown sucede Tony Blair como primeiro-ministro da Inglaterra, mas isso foi lá em 2007. Certo? Então, eu falei de algum Beleléu, eu já falei do Romani Alfange. Ele foi para o Beleléu em 1995 e hoje é dia de São João Batista. Pula fogueira, ia, ia. É dia de São João, hein? Então você vai fazer fogueiras, vai fazer festa, vai fazer coisas? Escreve aí no comentário qual festa que você vai. A mais importante é lá no lado da Junta e Misturado. Eles têm uma festa de São João lá que é a melhor do Brasil. Mas, tirando as outras coisas, né, tudo segue como Dantes no Quartel de Abrantes. Eu quero agradecer vocês. Obrigado por ver um vídeo até agora. Não saiam do canal. Vai ficar uns vídeos aqui, certo? Do lado aqui, um negócio de se seguir. Tem um link aí embaixo que tá escrito. Não clique, clica nele e se inscreve no canal. Beleza? A gente volta amanhã com os acontecimentos do dia 25 de junho. Estamos chegando ao final do mês, hein? Esse mês, acho que é o primeiro mês que fizemos vídeo todos os dias. E vamos fazer todos os dias até fechar o ano. Pra aí, toda vez, todo dia do ano, temos um vídeo falando sobre os acontecimentos dos dias do ano. Obrigado. Continuem por aí. Se vier mais de dois vídeos e gostar, inscreve-se. Sem isso, só por causa de um vídeo, não se inscreve, não. Porque aí vê se você não gosta. Depois vai acramar, vai casar e não vai dar problema. Ok? 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 Vamos embora. Ah, ontem eu não falei no vídeo, né? Era pra me ligar pra ele. Eu cheguei cansado em casa da festa da Creuza. Fui dormir, não falei. Mas eu quero deixar nesse finalzinho aqui um parabéns pro Leandro Ferreira Bonecos, que fez aniversário ontem. Era pra me ligar pra ele, eu não liguei. Eu passei batido, Leandro, mas feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E você continue aí sendo esse cara bacana por mais ou menos uns 1370 anos. Acho que tá bom, né? Dá pra ser amigo por todo esse tempo. Obrigado, eu fui. E aí E aí E aí